Boa noite, a gente já vai entrando aqui, ansioso por essa live, a gente também está, doutor Alessandro já está aqui, a gente já conversou um pouquinho, e graças a Deus, mais uma oportunidade de a gente trazer um pouco de conhecimento para todos que estão aqui. Deixa eu ver aqui, eu quero pedir para vocês, quem está aqui na live já vai dando um oi, já vai dizendo aí de onde você é, que daqui a pouco o doutor Alessandro já vai começar falando aqui do que é ser homem, não sei se tem alguém curioso aí, porque a gente já não está mais sabendo exatamente o que é ser homem, o que é ser mulher, nossos papéis estão bem conflituosos, então, a gente vai tratar desse assunto hoje, a gente vai tratar também dos assuntos primordiais para a formação do homem, o que é o homem-homem? O que é ser homem-homem? Tem diferença biológica do homem? Existe diferença na construção social? Então, se existe o biológico, eu posso, esse biológico pode ser transformado pelo social também? E aí a pessoa vai deixar de ser homem? A gente precisa estar pensando isso, socialmente, o comportamento muda, você muda? Então, vamos lá. Assistindo de São Paulo, assistindo de Maringá, no Paraná, do Acre, Minas Gerais, legal, né, que vocês estão aí, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando a gente, a gente vai deixar esse material disponível para vocês, porque a gente quer que muita gente aproveita bastante o que o doutor Alessandro tem para falar, ele está dando uma hora dele, do tempo dele aqui para a gente, e ele já vai começar, eu quero pedir para ele, para ele começar, ele vai se apresentar, é claro, mas aí que ele já fale do material que ele tem, porque ele tem um material maravilhoso, produzido para homens, é específico para homens, eu sei que as mulheres também têm de conhecer, porque a gente precisa conhecer esse material, porque se a gente quer ter um relacionamento saudável, a gente precisa conhecer o homem também, então é um material que acaba sendo para homem e para mulher, e vai fazer bem para todo mundo. Aqui tem o Rio Grande do Sul, peraí. Ah, tá, mas aí a gente vai falar só dentro do tema, tá? O que é ser homem, é isso que ele vai fechar, eu já vou passar logo a fala para ele, porque a gente só tem uma hora, gente, é muito pouco e é uma pessoa muito especial, tem muito conhecimento para trazer, tem um material riquíssimo, que eu só espero que todos adquiram, a gente vai depois até deixar o link lá no canal, quem quiser estar adquirindo o livro dele, ele vai falar onde encontra direitinho, porque não adianta a gente ficar de blá, blá, blá aqui, e não trazer crescimento e nenhum desenvolvimento, então não vai dar em nada, tá? É, Maria Regina, o livro dele é maravilhoso mesmo, Maria Regina já disse aqui que o seu livro é maravilhoso, que Deus ajude mesmo, que muitas mulheres, meu sonho é ver muita mulher passando a conhecer o homem, porque aí a gente vai evitar 80% dos problemas que a gente causa na vida do homem. Ó, doutor Alessandro, pode falar a partir de agora, e aí já vai se apresentando, e vai conduzindo as coisas no seu ritmo, a gente tem uma hora aqui para a gente estar junto, algumas questões e algumas perguntas, se houverem aqui, eu entender que são importantes, eu envio para o senhor, e depois, se for possível, a gente fazer uma nova live, aí a gente vê esses questionamentos, e a gente vai procurar aproveitar o tempo aqui, sem parar muito, e sem nem responder as perguntas hoje, tá, gente? Vocês podem colocar, façam as perguntas, mas a gente vai aproveitar o que o doutor tem para falar para a gente, então pode falar aí, pode começar, abrir o falador agora. Zé, antes de qualquer coisa, muito honrado pelo convite, muito obrigado pelo seu tempo, e agradeço também as pessoas que, eventualmente, estão acompanhando a gente aqui agora, ou fatalmente vão acabar assistindo esse vídeo mais tarde, uma das vantagens da internet é essa, o conteúdo não se perde, enquanto não vier uma tempestade eletromagnética que afete o planeta inteiro, o conteúdo digital vai estar disponível, para a pessoa assistir duas horas da manhã, se tiver com insônia. Então, eventualmente, quem vier mais tarde, dedicar seu tempo a assistir essa live, muito, muito obrigado. Com relação às perguntas, eu recomendo que as pessoas deixem as perguntas aqui, para que você depois filtre, e certamente, da minha parte, eu te dou toda a certeza do mundo, assim que você tiver uma lista aí de 20 perguntas, a gente faz uma live só para responder perguntas do povo. Acredito que agora é mais a hora de apresentar alguns conceitos, tirar as pessoas da zona de conforto cômoda que elas se encontram. Eu sei que eu irrito muita gente, eu sei que o pessoal fica danado na vida comigo, mas eu acredito que isso é um tipo de bênção, você não passar impune na frente das outras pessoas. Algum tipo de reação você tem que causar. Você não pode ser igual o chuchu, o quarto estado da água. A água pode ser líquida, pode ser vapor, pode ser gelo, pode ser chuchu. O chuchu é o quarto estado da água. Não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Eu não quero ser chuchu na vida dos outros, não. Tem que passar lá e incomodar o cara mesmo, porque qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, eu tenho certeza que você também, a gente estava conversando um pouco antes, você falou que você criou duas crianças, todas essas mudanças que ocorrem na vida da gente, elas são tanto uma crise quanto uma oportunidade. é uma crise você engravidar. Vai nascer com saúde? Vai ter algum problema? Vai ter um problema no parto? A criança vai ter cinco dedinhos na mão? Vai ter dois olhos no rosto? Pelo amor de Deus? Aí nasceu e falou, ai meu Deus, esse umbigo aqui, será que vai dar teto? Não sei o que, vai dar bronquiolite? O menino está ganhando peso? É, essa crise que se instalou na sua vida, até então, era uma zona de conforto. Era você e você. Agora, você e uma criança na sua barriga. Daqui a pouco, vai ser você e uma criança no seu seio. Daqui a pouco, vai ser você e uma criança tentando enfiar o dedo em tudo quanto é buraco de tomada na casa. Cada crise dessa representa uma oportunidade para você poder aprender a controlar as suas emoções. Como é que eu gerencio o comportamento de um ser humano em evolução? Essa criança fica perguntando por quê, por quê, porque o dia inteiro não tem tanto porquê para responder assim. Traz, pelo amor de Deus, alguém compra enciclopédia e coloca nessa sala aqui. Eu não consigo responder. É, é uma oportunidade para que você cresça. Um casamento é uma oportunidade para que você cresça. Uma crise no casamento é uma oportunidade para que você evolui, evolua como ser humano, mature emocionalmente. Uma perda, um divórcio, então, é uma oportunidade para que você crie filtros melhores e, na próxima vez, tente cometer erros inéditos ao invés de ficar cometendo o mesmo erro que derrota das a fio. Ah, mas eu escolhi uma mulher que era roqueira. E, putz, agora eu já entendi. Mulher roqueira não presta. Eu escolhi uma mulher que gostava de sertanejo. Eu não tolero isso. Ótimo, olha aí, você ficou com o aprendizado. Então, que eu consiga tirar as pessoas da zona de conforto e que elas consigam aproveitar a crise dessa live como uma oportunidade para aprender alguma coisa. Tomara, tomara. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alessandro Loyola, eu sou médico, eu tenho 52, eu vou fazer 53 daqui a pouquinho. Já estou com mais do meio século de vida, eu tenho menos vida pela minha frente do que eu já deixei para trás. Já escrevi, sei lá, 24, 25 livros. Não tenho a conta mais, não. Os dois recentes que a gente vai acabar mencionando aqui são livros que eu gosto muito, que são estudos voltados para o comportamento humano. Um primeiro, de modo mais abrangente, para quatro esferas que eu acredito que são as principais da existência humana. A gente tem a existência dessa carne, mas a gente tem a existência da mente e do espírito. Amor, amizade, sexo, felicidade é onde se encontra o universo da mente e do espírito. Essas duas esferas, a sua carne, ela quer uma cama, ela quer água, ela quer abrigo, ela quer proteção. Sua mente e seu espírito, basicamente, ele quer amor, amizade, sexo, felicidade ou as quatro coisas ao mesmo tempo. Então, um dos livros que eu escrevi foi justamente analisando isso do ponto de vista médico, científico e psicológico. Esse aqui foi o penúltimo. O penúltimo não, foi o antes do mais recente. Porque quando a gente fala assim, esse foi o último livro que eu escrevi, parece que vou morrer semana que vem. E o livro mais recente, que é um livro só sobre masculinidade, que é esse livro aí. Depois a gente vai até falar um pouco mais dele. Logo na introdução, você estava falando sobre papéis conflituosos de homens e mulheres na sociedade. Na verdade, as pessoas deveriam já ter acordado, se é que não acordaram ainda, então está na hora de acordar, viu, filho? De que esse conflito, essa confusão é simplesmente para poder aumentar a sua subserviência ao controle. na hora que um homem não sabe qual é o papel dele na sociedade, na hora que uma mulher não sabe direito qual é o papel dela, quando ele como pai e mãe não sabem qual é o papel deles como progenitores, quando uma criança não sabe qual é o papel dela, quando está todo mundo confuso, você está pronto para poder seguir as regras que são ditadas por outras pessoas. Como você deve se comportar, onde você deve ir, o que você deve fazer, você está pronto para poder virar um gado que está indo em direção ao abate. para resolver esses papéis conflituosos é a coisa mais simples do mundo. Homens deveriam ser masculinos e mulheres deveriam ser femininas. É simples desse jeito. Como a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar, o corpo masculino foi feito, por exemplo, biologicamente, tirando as raríssimas exceções em que os sujeitos têm algum problema de fertilidade, alguma má formação congênita, tirando raríssimas exceções, o corpo masculino foi feito para poder produzir supermatozoide e o corpo feminino foi feito para produzir óvulos. Novamente, guardadas as exceções patológicas. Mas se uma mulher não produz óvulos, bom, alguma coisa parece que não está certa com ela. Se um homem não consegue produzir supermatozoide, bom, alguma coisa parece que está errada com esse cara, porque é esperado que ele produza. Se nossos corpos foram feitos para poder produzir gametas reprodutivos diferentes, não vai acontecer diferente disso com relação ao funcionamento do seu cérebro, os padrões éticos e morais, o tipo de expressão de caráter e personalidade que homens e mulheres vão oferecer ao mundo. Homens deveriam oferecer um pacote chamado masculinidade. Foi para isso que o seu cérebro foi feito. E mulheres deveriam oferecer ao mundo feminilidade. E o que a gente está vendo hoje em dia? Homem fazendo a unha, homem fazendo sobrancelha, homem depilando o corpo inteiro, parece que está querendo passar cera quente até ao redor do toba, homens com... É, basicamente essa imagem aí. Homens que parecem que estão querendo ser mulheres. E eu não preciso ser tão radical não, Zé Lama. A gente pode... Porque quando a gente coloca esse tipo de coisa, você dá a sensação do extremismo. Se o sujeito não é assim, então ele está sendo bom em ser um homem. Não você ser bom em ser um homem, você não precisa exatamente evitar de se vestir isso. Não, eu não me visto desse jeito, então eu sou bom em ser um homem. Não necessariamente. Você pode se vestir do modo mais tradicional possível, não usar brinco, não ser um cara todo cheio de dancinha no TikTok, não ficar andando aí com a bermuda parecendo metade da cueca. Você pode ser o cara mais tradicional possível, mas se você não expressar masculinidade por meio do seu comportamento, você vai valer tanto quanto qualquer um desses aí que você andou mostrando antes. Comportamento masculino, ele é diferente do comportamento feminino. Basicamente, se eu falar para você que... Eu dividi esse comportamento em cinco bússolas. Se eu falar para você que do outro lado daquela porta, nós estamos numa sala e do outro lado daquela porta existe um ser humano cujas ideias, palavras e ações expressam profundamente força, coragem, honra, disciplina e sabedoria. Às cinco, ao mesmo tempo e com grande intensidade. Muita força, muita coragem, muita honra, muito senso de honra. Muita disciplina e muita sabedoria. Qual sexo você acredita que está do outro lado da porta? não deveria ser conflito nenhum para as pessoas assumirem que do outro lado da porta se encontra um homem. Da mesma maneira, se eu falasse para você que existe um ser humano do outro lado daquela porta que expressa nas suas palavras, ideias e ações um comportamento nutridor, empatia, zelo, cuidado, afeto. O que você espera ver do outro lado da porta? Um fisiculturista? Não, essa parece... Não que seja exclusivamente isso, mas se esses são as características predominantes daquele ser humano, bom, eu acredito que o que está do outro lado da porta é uma mulher. O que a gente tem hoje em dia? As mulheres indo para a academia querendo ficar fortonas e os caras indo para o salão fazer luzes no cabelo, desenhar a sobrancelha e tirar cutículo e passar base na unha. Bom, eu lamento muito, mas se eu descrever que do outro lado da porta tem alguém que vai para a academia malhar cinco vezes na semana porque quer ficar com bíceps de 40 centímetros, quando eu abrir a porta e te apresentar uma mulher você vai tomar um susto. Se eu falar que do outro lado da porta tem alguém que vai no salão uma vez por semana para retocar o cabelo, fazer a sobrancelha e dar um trato nas unhas e na cutícula, você vai achar que do outro lado da porta tem uma mulher e quando eu abrir a porta e te mostrar um homem metrosexual você vai tomar um susto. Para caramba, errei? Valendo um milhão de reais, não, faz a unha, faz a unha, faz a sobrancelha, faz a sobrancelha, Zé Alma. Pinta o cabelo? Pinta, faz luzes. Ah, cara, é uma mulher, tem certeza, Zé Alma? Vale um milhão de reais. Ah, bicho, deve ser uma mulher, vai, estatisticamente é uma mulher. Aí eu abro a porta entre um homem, e aí? Então, o conflito que existe hoje em dia é o quê? Nós estamos, entre outras coisas, feminilizando os homens, masculinizando as mulheres, infantilizando os adultos e sexualizando precocemente as crianças. Então, isso que você falou aí é comportamento, e aí tem a parte biológica e tem a parte de comportamento. Quando você muda o comportamento, muda o biológico, eu quero que a gente firma essa ideia entre o nosso comportamento e o biológico. Certamente, vamos lá, eu te dou dois exemplos bem simples e qualquer pessoa que der um Google vai conseguir entender isso aí. O seu cérebro, cérebro de homens e mulheres, ele tem uma característica que a gente chama de neuroplasticidade. Se você muda o ambiente ou muda a necessidade de se adaptar ao ambiente, o seu cérebro cria conexões novas ou fortalece conexões antigas, ele passa a funcionar de um modo diferente do que ele funcionava antes. E isso você consegue ver por um exame chamado ressonância nuclear magnética funcional. Esse cérebro funcionava de uma determinada maneira, depois que eu ensinei a pessoa a tocar piano, por exemplo, agora o cérebro dela, até quando ela vai fazer conta, vai fazer a lista do supermercado, ele ativa áreas que antes ele não ativava. neuroplasticidade. neuroplasticidade. Sim, você mudou fisicamente, organicamente, o modo como o seu cérebro funciona a partir de um input de comportamento. Eu não dei uma martelada na sua cabeça, eu não dei um tapa na sua orelha, nada. Eu influenciei você a fazer um determinado comportamento e o modo como seus neurônios se conectam mudou. Mudou. se, por acaso, outro exemplo, por exemplo, essa cultura que a gente vem vivendo, emasculadora, desses papéis conflituosos, onde tudo foi trocado e virado do avesso, se nós formos traçar uma linha imaginária para poder saber, dentro do processo civilizacional mais recente, onde foi que nós pegamos essa bifurcação equivocada? Década de 60. Nós pegamos a década... Essa bifurcação nós pegamos na década de 60. O movimento hippie, amizade colorida, relação aberta, amor livre, pílula contraceptiva, sexo só por prazer e cada dia você pega, mas não apega, você dorme com todo mundo e ninguém é de ninguém. Esse comportamento da década de 60 para cá. O que aconteceu da década de 60 para cá? Os homens, hoje em dia, possuem 50% menos espermatozoides que os avós dele, o avô dele possuía quando o avô dele tinha a mesma idade que ele tem. Se eu pegar um cara hoje de 40, ele vai ter uma contagem de 29 milhões de espermatozoides, por exemplo. Se eu for lá, tivesse que voltar no tempo e pegar o avô dele quando o avô tinha 40, o avô ia ter 58 milhões. Então, os homens estão, por causa dessas influências comportamentais, os homens estão se tornando mais obesos, mais sedentários e menos férteis. Hoje... Tem um consórcio, tem um consórcio aí, que a gente sabe que tem a cultura que está envolvida nisso, a política também que está envolvida, a indústria alimentícia, que é todo um controle, e também, quando falo da indústria alimentícia, já vem desde os defensivos agrícolas todo o alimento, porque a gente pensa só na industrialização, mas existe muito defensivo agrícola também que faz muito mal para o organismo masculino, mais do que para o organismo feminino. Eu tenho uma certa pirraça de partir para esse lado de disruptores alimentares. Eu acho isso um tipo de burrice, porque é, mais uma vez, um mecanismo de transferir a responsabilidade para terceiros. Porque quando você fala que os homens, hoje em dia, outro dado de como que a cultura, a mente, a influência cognitiva afetou o biológico. Por causa de todo esse pacote de coisas, os homens, hoje, tendem a ter 20% a 30% menos testosterona que os pais deles tinham quando os pais deles tinham a mesma idade. Então, eles têm 50% menos sermotozoide que o avô e 20% menos testosterona que o pai, quando ambos tinham a mesma idade que ele tem agora. Ah, são os disruptivos alimentares. Não, não é disruptivo alimentar. vão parar de frescura, vão parar de ser pau mole e vão começar a puxar a responsa para onde ela deveria ser puxada. Não tem ninguém apontando uma arma para você e impedindo você de ir na academia três vezes por semana fazer um treino forte. Você vai para a academia três vezes por semana fazer um treino fofo onde você passa metade do tempo olhando para o celular a outra metade do tempo olhando para a bunda das meninas. Então, você deveria estar puxando o ferro lá e alternando entre puxar ferro, vomitar e desmaiar. Esse deveria ser seu treino três vezes por semana. Não tem ninguém te impedindo de fazer isso. Você deveria estar dentro do seu peso. Não tem nenhuma polícia alimentar que invade a sua casa e aponta um fuzil para você para você poder comer meia pizza, meio pote de sorvete, um monte de biscoito recheado. É você que escolhe comer isso. Verdade. Então, antes de falar que ah, é a dioxina, é o fitalato, é o disruptor alimentar, é o estrogênio do frango. Não, não é nada disso. É você que, infelizmente, nasceu para ser um leão e está se comportando como se fosse um carneirinho castrado. E é você que está escolhendo se comportar assim. Isso não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com a big pharma. Porque na hora que você fecha a porta da sua casa, é você e você. É você que escolhe sintonizar em tal canal, é você que escolhe ser alfabetizado e não ler, é você que escolhe não ter um plano para a carreira, é você que escolhe não tentar moldar o seu caráter para que você brilhe no mundo. É você que está aceitando levar uma vida medíocre e quer colocar isso, a culpa disso, num tapewearzinho de plástico que está na sua geladeira. Isso não é a causa da sua mediocridade, mas é uma expressão dela. É uma consequência. Como você é medíocre, você está querendo colocar a culpa em outra pessoa, ao invés de assumir ela por você mesmo. Tem um rapaz lá no TikTok, eu não consegui achar esse cara no YouTube, eu procurei. Ele diz que essa diminuição, e ele fala sobre essa questão, com os anos, a diminuição da testosterona, e aí ele diz assim, que também existem umas pesquisas que o QI dos nossos ancestrais, lá que não sabiam ler, nem escrever, o nosso bisavô, nossa bisavó, pelo comportamento, se pode saber, ele falou assim, olhando o que eles faziam, se pode ter uma ideia do QI dessas pessoas, porque eles não eram alfabetizados, mas eles faziam x, x, e vai falando coisas. Então, através disso, você vê, era uma média de 112. Hoje, o QI, e aí ele vai fazendo vários cálculos, inclusive ele entra na tabela Z, e aí ele chega à conclusão ali, ele mostra que está em média de 68, 68, e ele arredonda para 70. Fala, vamos arredondar isso aqui para 70. QI brasileiro, só do brasileiro, né? E quando a gente pensa isso, será que a gente pode medir, fazer esse comparativo da diminuição da testosterona com a diminuição do QI? Porque se lá atrás eles tinham testosterona mais alta e tinham QI mais alta, e agora baixou o nível de testosterona e o QI também baixou, e drasticamente, se continuar baixando, não sei, daqui uns dias o macaco está lá na nossa casa, né? Vamos lá, tem alguns equívocos de raciocínio aí. Primeiro, a associação não é causa. A associação não é causa. Você ver dois efeitos simultâneos, pode ser que um esteja associado com o outro, mas não necessariamente um cause o outro. Se eu entrar numa enfermaria que tem 10 pacientes infartados, que acabaram de fazer uma angioplastia, colocaram um instante, 10 pessoas infartadas, quantas dessas pessoas têm sobrancelha? Provavelmente de todas. Então, sobrancelha causa infarto. Não, calma, associação não é causa. Se a gente achar que a diminuição da testosterona diminui o QI, como é que eu vou explicar a diminuição do QI em mulheres também, que não produzem níveis tão elevados de testes? Então, a questão do QI é um pouquinho mais multifatorial do que a testes. Ela é multifatorial de um jeito diferente. A testes também é multifatorial, mas o QI é um pouco diferente. Que o QI dessa geração agora, nós inclusos nela, certo? Não é a geração que vai, viaja, as crianças, não, não. Qualquer indivíduo que seja vivo hoje no planeta. Essa é a geração de agora. 60 anos, 15 anos, o que for. O QI médio dessa geração, ele certamente está menor do que o QI, por exemplo, da geração que estava viva em 1950. Isso, inclusive, é um negócio chamado efeito Flynn. F-L-Y-M-N, efeito Flynn. O efeito Flynn descrevia que, a cada década, o QI de uma determinada nação, ou de um povo, tendia a aumentar entre 3 e 5 pontos. A cada década, o QI vinha aumentando em torno de 5 pontos. Vamos arredondar 5. Curiosamente, nos países desenvolvidos onde são realizados testes de QI em massa, que não é o caso do Brasil, a última estatística que a gente tem aqui é do começo dos anos 2000 e nosso QI estava em 83. Se eu não me engano, era de 2012 essa estatística. Tinha uma de 2007 que a gente estava com 87 de QI e uma de 2012 que a gente estava com 83. Mas a amostragem era muito pequena. Mas, de qualquer forma, em países desenvolvidos onde eles fazem esse teste em massa e a amostragem é mais significativamente o que eles viram é que a geração de agora ela inverteu o efeito Flynn. É a primeira vez desde que eles medem QI que uma geração ela está mais burra do que a geração que ela antecedeu. Até então, sua bisavó ela era uma geração mais inteligente que a sua tataravó. A sua avó foi uma geração mais inteligente que a sua bisavó. A sua mãe foi de uma geração mais inteligente que a sua avó. Você e eu fazemos parte de uma geração que é mais burra do que a geração que nos antecedeu. Isso em vários países. Agora, se você tem um país um Japão uma Inglaterra que tem um QI de 90, 100, 110, um QI médio bem significativo você perder 5 pontos de QI numa geração não vai ter tanto impacto naquele processo civilizacional daquela nação. Você sair de um QI de 110 para 105 sair de um QI de 97 para 92 não vai ter grande impacto pelo menos imediatamente. Só que no Brasil se você sair de um QI de 87 para 82 já gera um problema muito grande. Se você sair de um QI de 83 para um QI de 78 você vai ter um impacto imenso porque nós vamos começar a ter falhas em processos que são essenciais para a manutenção do país. Você vai começar a ter falhas em manutenção de aeronave em manutenção de veículos automotores em manutenção de redes de comunicação no sistema educacional você vai ter aumento do índice de atrogenia em hospitais você vai ter enfermeira que vai trocar a alimentação que deveria ir pela sonda do nariz e vai colocar aquela alimentação na sonda que vai para o coração e a pessoa vai ter uma embolia e vai morrer você vai ter deficiência no processo do maqueiro que deveria tirar a vozinha da marca em segurança e derrubou a vozinha da marca que acabou de dar para o pronto-socorro com pneumonia agora ela está com pneumonia e traumatiza o crâniano porque houve um erro no processo de tirá-la da marca isso tudo associado em decorrente de que? baixa do nível de QI quando você sai de um QI de 87 para 82 algumas coisas que não deveriam ser admissíveis vão começar a ocorrer com certa frequência por exemplo você vai ter uma população imensa alfabetizada que não compra um livro a mais de um ano 80% dos brasileiros não compraram um livro nos últimos 12 meses isso é um problema muito grave porque lá na frente como que nós vamos tocar um país de mais de 8 milhões e 500 mil km² a infraestrutura que esse país exige a quantidade de alimento que esse país precisa consumir a quantidade de água que tem que ser bombeada pelas cidades a quantidade de esgoto mais da metade dos lares brasileiros não tem tratamento de esgoto se a gente continuar diminuindo o QI a gente vai ter ainda menos rede de esgoto e menos rede de esgoto significa a criança que vai nascer em condições ainda mais insalubres do que ela já nasce e tudo isso quem faz é o homem essa é a função do homem essa é a importância do homem e de não só manter o QI mas também manter a questão da testosterona porque a testosterona ela é uma força de ação e até queria que a gente falasse sobre isso porque quando a gente entra nesses detalhes de mantenimento de toda essa estrutura pesada dessas profissões perversas que eu chamo assim de perversas porque elas são perigosas são insalubres quando a gente fala de um homem aí e entra na questão da infraestrutura a gente não vai ver só o serviço pesado porque ali é um serviço muito pesado de abrir toda uma rede de manter aquele sistema mas também quando se mexe ali se mexe com gases e não só aí quando fala de saúde também aí a gente tem os químicos ou os produtos que são inalados que são perigosos e que são mortais e o homem está em todas essas piores situações está o homem aí a gente vê a importância do QI masculino e que o homem tem de buscar conhecimento e por isso eu fico até preocupada como que um livro sobre masculinidade tem de ser tão divulgado quando os homens estão sofrendo tanto era para os homens estarem caçando enlouquecidamente material para se cuidar de todas as formas as leis que estão oprimindo então eles deveriam estar correndo em conhecer isso também a sua própria masculinidade que está sendo desconstruída também eles deveriam correr para essas pessoas e não correr das pessoas que estão escrevendo porque geralmente quem está escrevendo sobre esse assunto é porque já se importa já está vendo ali o buraco o caos e está abrindo uma saída uma luz que a pessoa está buscando essa luz a gente vê os homens sofrendo então esse material é uma luz para esses homens e a gente precisa trazer isso então eu queria que interrompendo você eu nem queria interromper mas interrompi a gente falar a gente falar sobre quais os quantitativos de testosterona mínimos que o homem tem de ter para ele ter uma força de estar lá colocando bloquete numa rua num sol quente apino brasileiro igual no Rio de Janeiro que chegou a 59 60 graus sentindo termicamente esqueci o termo agora sensação térmica chegou a 60 graus parece que foi 45 e sensação térmica 60 graus como que um homem está lá colocando bloquete numa rua ou em cima de um edifício na construção civil qual o mínimo para ele aguentar esse tipo de coisa porque a gente não vai nem falar sobre mulher porque com a quantitativa de testosterona que a gente tem no organismo a gente não aguenta mesmo essas profissões o máximo legal que fica para nós e isso a gente é show é balangar o menino no colo e dar mamar para ele e olha que isso é muito bom para nós eu nem condeno isso não acho ótimo mas vamos entrar nesse assunto aí desse mínimo do homem e a questão da necessidade da capacidade cognitiva masculina então vamos lá testosterona quando a gente fala isso o povo acha que é só para poder levantar peso é para ficar fortão é para ficar trincada é para pegar mulher e para fazer sexo selvagem na verdade testosterona é um hormônio que está envolvido com praticamente todas as funções orgânicas e cognitivas do homem ele vai precisar de testosterona bons níveis de testo para poder dormir ele vai precisar de bons níveis de testo para poder conseguir ter uma memória boa ter uma capacidade de aprendizado bom ter um raciocínio afiado conseguir desenvolver resiliência maturação emocional ele vai precisar do hormônio para um monte de outras coisas não é só para músculo e pinto ele vai precisar desse hormônio para um monte de outras coisas via de regra a partir dos 18 anos de idade nenhum homem deveria ter uma testo total igual ou abaixo de 409 um homem com 18 anos de idade ou mais que tem uma testo total igual ou abaixo de 409 ele está com deficiência de testo ponto o ideal seria o que? onde é que vai estar a faixa onde o cara está bem na fita se ele tiver menos de 50 anos de idade ele deveria ter uma testo total entre 750 e 850 NG por decilitro 750 850 abaixo de 50 anos acima de 50 anos uma testa ideal seria de 650 a 750 de testo total grosso modo então nenhum homem deveria ter uma testo menor de 409 todos os homens deveriam ter uma testa acima de 650 para começar a conversa e o que eu vejo nos meus atendimentos é uma quantidade imensa de homens alguns deles até muito jovens são jovens quanto 23 anos de idade que foi um paciente que eu peguei hoje por exemplo 23 anos de idade e o menino estava com 212 de testo 212 o mais baixo como eles fazem essa medição essa medida é um examen de saúde é um examen de saúde não é difícil não é complicado não é não é vexatório o caso mais assombroso que eu peguei hoje atendi o dia inteiro um homem de 47 anos de idade com 185 de testo é praticamente 5 vezes menos testo do que ele deveria ter imagina eu fazer um óculos para você que tem 5 vezes menos grau do que o óculos que você usa vai adiantar de que imagina de repente no final do mês eu falo Zelma este mês você vai receber um salário 5 vezes menor do que você costuma receber eu vou cortar seu rendimento para um quinto você vai receber só 20% o que você vai fazer como é que você paga suas contas como é que você come e o plano de saúde e o condomínio e a luz e o gás eu vinha levando um padrão de vida que eu precisava dessa renda aqui de mil reais e agora você quer me dar 200 reais eu vou ser despejada da minha casa eu vou ter que fazer comida na rua fervendo atacando fogo em jornal velho porque eu não vou ter dinheiro para o gás imagina um homem de 47 anos de idade que está com um quinto da testo que ele deveria você acha que esse cara se sente homem você acha que ele consegue agir de modo resiliente você acha que ele consegue ter disciplina ele consegue ter foco ele consegue ter ânimo ele consegue ter estâmina aquela força aquele vigor masculino acorda acorda antes o despertador pula da cama fica de pé fala vou conquistar o mundo esse cara com 185 não consegue aquele menino lá de 23 anos com 212 de testo também não consegue isso começa a vir para o homem normalmente a partir de uma testa de 650 e essa cultura emasculadora está tão embutida na nossa sociedade que o cara procura o médico achando eu vi uma live lá daquele doutor eu vi um programa um rios no insta eu vi um programa no youtube e o médico falando que eu tinha que ter 650 de testa aí eu procurei o meu médico e fui lá e fiz o exame e caramba minha testa estava 400 aí eu procurei o médico eu falei médico fiz o exame que você pediu a testa deu 400 o médico que o atende provavelmente está tão embutido nessa cultura emasculadora que vai falar para esse paciente que está tudo ok com ele nossa isso é muito ruim isso é péssimo você quer ver outra coisa que é ruim se você passar hormônio para um homem beleza atendi esse rapaz de 400 de testo tentei um tratamento não hormonal com ele ele não respondeu nós vamos ter que usar hormônio no seu caso se o corpo não produz mais uma quantidade satisfatória de testo eu vou ter que te dar testo exógena eu vou ter que te dar o hormônio para você tomar assim como quando a pessoa está com hipotireoidismo significa que a sua tireoide parou de produzir a quantidade de hormônio que ela deveria eu vou ter que te dar o comprimidozinho de hormônio tireoideano se você está com diabetes insulino dependente significa que o seu pâncreas parou de produzir a quantidade de insulina que você deveria eu posso tentar dar algumas medicações para estimular a produção de insulina mas se eventualmente isso não funcionar eu vou ter que te dar a insulina que é um hormônio então eventualmente você pega um homem que está com uma testa muito baixa e que perdeu a capacidade de produzir testa por qualquer motivo que seja e aí eu vou fazer uma receita para ele cipionato de testosterona você vai na farmácia e vai comprar e vai começar a tomar uma injeção a cada 8 dias uma injeção a cada 10 dias não sei se você já passou por essa experiência se você conhece algum homem que passou por essa experiência é mais fácil ele entrar numa delegacia e comprar 5 pinos de cocaína do que ele entrar na farmácia e conseguir sair de lá com a quantidade de testa que foi prescrita para ele na receita para você ver o nível que a coisa está a farmácia vai querer saber qual era o nome da rua onde sua mãe morava quando ela era solteira qual era o nome do seu cachorro que você tinha quando você tinha 9 anos eles vão fazer uma quantidade não é exatamente isso mas isso é para poder ilustrar o surreal da situação que é é quase como se o cara estivesse indo na farmácia cometer um crime porque ele está lá comprando um homem adulto portador de uma receita médica com CRM tudo bonitinho ele está tentando adquirir um medicamento que foi prescrito para ele e ele não consegue não, o médico passou isso aqui para o senhor 6 ampolas mas eu só posso vender 3 mas não está escrito 6 por que não pode vender 6 agora vamos a outra situação se uma menina de 14 anos de idade chegar no balcão de uma farmácia e falar assim eu quero tomar pílula ela vai ela vai camiga camiga no balcão a atendente do balcão vai falar assim eu vou te apresentar algumas aqui e você ver qual que você acha que é melhor ela fala eu gostei dessa aqui da caixinha rosinha nossa essa aqui é muito boa eu tenho até uma conhecida minha que toma se você levar 4 caixas sai na promoção já leva logo 4 porque aí você paga só 3 e a menina vai lá não vou levar só 1 vai lá paga no caixa e sai com a pílula dela essa menina de 14 anos acabou de comprar hormônio na farmácia hormônio pílula contraceptiva que aumenta seu risco para um monte de doença desequilíbrio hormonal varizes trombose aumenta seu risco para um monte de coisa dá transtorno de histórico dá alteração de comportamento essa menina acabou de adquirir uma caixa de hormônio sem receita com 14 anos de idade mas se um homem adulto for na mesma farmácia com uma receita de testosterona ele vai ter uma dificuldade imensa mas se uma mulher se uma mulher for no posto de saúde e falar que ela se identifica como homem o Estado vai oferecer a essa mulher todos os hormônios que ela quiser para ela se transformar num homem ou no que ela acha que é um homem se ela precisar de 10 ampolas de hormônio eles vão dar 10 ampolas de hormônio masculino para ela ah, não está sendo suficiente sua barba ainda não está saindo vamos aumentar a dose e ela vai lá no postinho e vai entregar as caixas de hormônio masculino para ela sem a menor burocracia mas se você for um homem hétero querendo ir na farmácia fazer a sua reposição de testo levando a receita do médico você vai ter uma dificuldade imensa então você imagina que os homens não procuram esse tipo de tratamento quando encontram alguém que faz o exame o médico não sabe interpretar o exame direito quando interpreta o exame direito o médico costuma não saber passar o tratamento direito quando ele encontra por milagre um médico que pede o exame interpreta o exame passa o tratamento que ele vai na farmácia comprar e não consegue olha o homem ele tem a vergonha de parecer não viril ele tem essa quando ele entrega a receita ali parece que ele está recebendo um carimbo na testa não viril e isso mexe às vezes com eles não mas antigamente só eu colocar aqui antigamente o nosso avô o nosso bisavô sei lá meu avô porque eu lembro meu avô meu avô fazia gemada na frente de todo mundo vivia procurando amendoim casca de não sei o que porque tudo que ele imaginasse que dava virilidade ele estava atrás até uma vez fizeram uma brincadeira eu tinha média uns 14 anos de idade foi tinha um senhor onde a gente morava que o cara era ele brincava com tudo e aí ele inventou ele passou num lugar e viu uma bendita de uma árvore e ele falou que aquela árvore lá dava uma potência terrível inventou um nome para a árvore ele nem sabia o nome da árvore ele inventou o nome falou que a casca daquela árvore dava mesmo é uma potência né e depois a coitada da árvore lá deu um problema nela a gente nem sabe se foi mesmo a árvore secou mas dizem que foi que foi tanto homem lá tirando a casca da árvore que secara a árvore né agora hoje os homens tem alguns problemas com essa questão do tratamento isso é diz aí se é pertinente ou não porque o contato que eu tenho aqui é que muitos homens eu fiz uma pesquisa com 2.634 homens e a maioria deles não vai no médico na época eu não perguntei esse detalhe específico né mas eles não vão não gostam de ir mas dá para entender por que não dá o que que eu vou fazer no médico se o médico não consegue se conectar aos meus problemas não sabe pedir os exames direito não sabe interpretar os exames direito e não sabe passar o tratamento direito o que que eu estou indo fazer no médico então a pesquisa que eu fiz diz que o hospital foi criado para a mulher pelos homens por isso que eles não vão eles criaram para o outro para a mulher era cheia de problemas tem todo um contexto histórico né em volta era muito cheia de problemas de infecções e o hospital foi criado especificamente para a mulher quer dizer o homem não se importa com ele mas se importa com o outro não só é muita coisa por trás né deveria o cara deveria se importar também com ele porque se ele não estiver presente nesse mundo de que maneira que ele vai conseguir cuidar das coisas que ele ama se ele não estiver forte e saudável de que maneira você vai conseguir proteger aquilo que é importante para você seja o seu patrimônio ou uma pessoa ou um filho ou sua família então é você deveria se cuidar o que eu estou falando é que existe uma dificuldade imensa porque quando os homens finalmente assistem um programa como esse e se dão conta e se dão conta de que cara então vou lá dosar minha testa é difícil de encontrar médicos que se conectem a isso do modo correto porque aquele papel conflituoso na sociedade ele também permeou a medicina e você tem médicos homens que raciocinam como se fossem feministas então eles não receitam testosterona também é uma luta o homem vai às vezes está com um problema grave mas não é visto acho que não há uma vontade de se ajudar mesmo porque os homens eles buscam os endócrinos e vão inclusive aqui na minha cidade a gente tem até uma carência de médicos especializados eu moro em Rondônia estou na cidade de Jiparaná é uma das melhorzinhas e mesmo aqui é difícil de encontrar encontrar alguns urologistas mas o trabalho para se tratar da masculinidade mesmo vendo a raiz das necessidades masculinas são difíceis para o homem conseguir uma receita dessa igual o senhor está falando aí não é fácil não eles também não passam facilmente e aí você se pergunta agora de novo faça a mesma pergunta por que o homem não vai no médico o que que vai adiantar eu chego lá para o médico e falo olha o grande terror do homem um dos grandes terrores do homem não é a primeira vez que ele não consegue dar a segunda é quando está a segunda vez que ele não consegue dar nem a primeira isso é um terror instalado na cabeça do sujeito tem um apartamento na cabeça dele já é a segunda vez que eu tento e pimba o troço não funciona aí ele vai procurar um médico o cara vai falar que é ansiedade o cara vai falar que é ah o senhor deveria diminuir a carga de trabalho o senhor tinha que procurar um psicólogo para poder se conectar aos seus sentimentos o senhor tem que aprender a chorar vamos fazer o seguinte irmão vamos parar de conversar com ele como se ele fosse uma menina de 12 anos que acabou de menstruar e vamos conversar com ele como um homem primeira coisa você tem que perder essa porra dessa barriga de chope sua certo? porque 70% dos homens com excesso de peso possuem deficiência de testo então a primeira medida que você tem que fazer para poder corrigir sua testo perca seu excesso de peso você já vai se livrar a cada mais ou menos 10% do excesso de peso que o homem perde a testo dele vai subir 15% 20% então você iniciar o processo de emagrecimento já vai começar a levantar sua testa segunda coisa 3 vezes por semana você vai para uma academia e vai fazer exercício com peso ah eu moro em uma cidade interior tem uma barra de ferro no varal lá no seu quintal tem alguma praça perto de você tem um chão na sua casa deita faz flexão faz agachamento faz abdominal vai se exercitar 3 vezes por semana ah eu moro numa roça eu moro pelo amor de Deus quem quer arruma um jeito quem não quer arruma uma desculpa você vai ser o cara da desculpa ou vai ser o cara do jeito você vai ter um resultado se ele está na roça ele está bem porque lá as distâncias e tudo que ele tem de fazer já vai dar uma ajuda tremenda é mas as vezes o cara mora na roça mas ele é funcionário da prefeitura o trabalho dele ficava batendo carimbo o dia inteiro é uma roça mas na roça tem câmara de vereador na roça tem cartório na roça tem escola ele é vigia da escola você está dizendo assim cidade pequena igual a minha a minha é uma cidade pequena cento e poucos mil habitantes tudo bem mas desses cento e poucos mil habitantes quantos são funcionários públicos a maioria desses funcionários públicos quantos que são homens olha infelizmente por aqui é muito funcionário público mulher dos funcionários públicos vamos falar da população masculina dos funcionários públicos que são homens quantos que estão dentro do peso e quantos que se exercitam três vezes por semana não não faz então vamos fazer o seguinte mesmo nós que dizemos ah eu moro no interior isso não quer dizer absolutamente nada nada a academia hoje é uma necessidade a gente tem de entender que os tempos mudam e as coisas mudam de funções também a academia de primeiro podia se pensar que era os caras que queriam ficar só lá fortão não hoje é uma necessidade porque não se faz mais tanto exercício encurtou as distâncias o carro leva ou a moto leva para todo lugar então é uma necessidade sabe qual é a coisa que vai garantir para você o fator controlável não os fatores existem alguns fatores incontroláveis no seu processo de envelhecimento que não tem jeito mas existem alguns fatores que são controláveis por exemplo manter sua pressão arterial sob controle manter seus níveis de glicose sob controle existem algumas coisas que são controláveis dos fatores controláveis para o seu processo de envelhecimento isso serve tanto para homens quanto para mulheres o que você pode levar para a velhice que vai te ajudar músculo músculo vai evitar queda vai melhorar seu equilíbrio vai te garantir autonomia para as atividades do dia a dia é um reservatório de proteína e energia para você poder enfrentar infecções então se o cara começar a treinar agora começar a puxar ferro e começar a ir para a academia ou ir para a praça ou fazer flexões no solo o que for comprar um halterzinho pela internet começar a se exercitar em casa vai no youtube ver alguns canais lá para ele fazer quer ficar com mais braço e tal e o que for se ele começar a se exercitar isso já começa a aumentar a testo dele se o exercício resultar em perda de excesso de peso isso vai aumentar a testo dele e a poupança que ele vai fazer de hormônio e músculos para a velhice vai garantir uma velhice mais tranquila para ele então quando um médico atende um paciente com problemas de queixas que sugerem disfunção erétil alguma disfunção sexual ou problema cognitivo ou sarcopenia ou sintomas cujo conjunto desses sintomas sugira insuficiência de testo a abordagem desse homem deveria ser feito como um homem não como uma menina de 12 anos que precisa dar a mãozinha para atravessar a rua se bem que menina de 12 anos hoje em dia precisa de mãozinha para atravessar a rua porque eles já estão fazendo capeta mas esse cara deveria ser atendido como um homem um homem então vamos lá chefe você quer dar uma melhorada você quer ficar legal vamos perder excesso de peso vamos começar a ir para a academia fazer uma atividade física e vamos colher esse exame de sangue para poder dar uma olhada como é que vocês sabem e dependendo do que for necessário ou usa algumas medicações para melhorar testo ou vai ter que usar testo mesmo os pacientes que eu prescrevo testo mais ou menos 20% dos pacientes que eu atendo terminam tendo que utilizar testo hormônio mesmo não tem alternativa o cara já não produz a testosterona que ele deveria nenhum deles nenhum deles só ano passado atendi mais de mil nenhum desses pacientes se queixa de algum tipo de constrangimento na hora de comprar testo o que a maioria desses pacientes se queixa é de raiva na hora de comprar um medicamento que foi prescrito que a farmácia se recusa a vender dificulta parece que é todo a gente fala que pensa muito em organização mundial lá toda aquela coisa mas existe um construto mesmo que parece estar lá no subconsciente das pessoas agindo para sufocar todo o desejo masculino de mudar essa camisa de força que está colocada em volta da masculinidade tem um detalhe da testosterona que eu achei muito importante nas pesquisas que eu fiz e isso foi mais ou menos uns 5 ou mais de 5 anos atrás sobre a questão de que agressividade não é violência até ali eu não distinguia não fazia essa separação e nessa pesquisa eles separam a importância da agressividade dessa da testosterona alta leva o homem a agir então ali naquele texto naquela pesquisa era uma pesquisa americana e eu não estou lembrada agora mas era mais ou menos uns 5 peritos especialistas especialistas que estavam juntos nessa pesquisa e eles falam sobre a importância da agressividade no homem e aí eles fazem essa diferença a agressividade não é violência e eles tratam assim quando você fragiliza o homem que o homem não se torna mais um perigo social e aí o homem tem de ser perigoso e eles trazem a importância da agressividade na ação eles levam só para o lado do agir que é mais assim uma questão de acordar com força acordar com vontade do fazer masculino do que o bater masculino aí eu queria que o senhor falasse nessa direção dentro dessas vertentes a agressividade se diferencia mesmo da violência o criminoso ele também não tem um certo grau de agressividade assim desse impulso de agir você consegue ver eu costumo brincar com a minha esposa de que um dos maiores problemas da nossa sociedade aqui no Brasil hoje em dia é a quantidade de pessoas tomando refrigerante achando que é suco de melancia mesmo quando você mostra o rótulo da garrafa e você mostra a cor do líquido e fala isso não tem nada de suco de melancia isso é refrigerante ainda assim a pessoa acha que está tomando suco de melancia ela insiste nisso o seu discurso é o discurso da pessoa que está tomando refrigerante achando que é suco de melancia você instintivamente e explicitamente já associou testosterona à agressividade sim você consegue entender que existe um erro aí você já está associando um hormônio que define masculinidade a algo que está dentro do conceito associado a alguma coisa que não é exatamente boa para a sociedade eles associam agressividade a criminalidade sim e você mesmo já veio tentando desvincular a agressividade de violência porque não vamos fazer o seguinte testosterona não deixa um homem agressivo só que a gente vive numa sociedade tão palmolenga que se o cara tem foco ele é agressivo se o cara tem um objetivo muito bem traçado para a vida dele então ele é agressivo se o cara não tem tempo para poder ficar perdendo com seu mimimi vazio ele é agressivo se um sujeito está tão ciente do valor que ele tem e apertou o botão do foda-se para o resto do mundo o seu julgamento não tem o menor importância para mim então aí o cara é agressivo o fato é que testosterona dá foco dá determinação dá autoconfiança ai doutor Alessandra se falar desse jeito as pessoas não vão gostar de você e você acha que eu estou preocupado se alguém vai gostar de mim determinação não é agressividade porque as pessoas determinadas são difíceis da gente lidar com ele não vamos confundir as coisas você continua tomando sim por isso que eu quero te ouvir para eu ver vamos lá um homem corajoso isso depende de texto um homem corajoso ele pode parecer ousado ele pode parecer imprudente não é coragem vamos dar um nome certo aquilo coragem tinha uma criança pendurada lá no alto de uma varanda o sujeito subiu escalou pelo lado de fora do prédio e salvou a criança ele agiu no ímpeto de coragem nossa esse cara foi audaz não vamos botar é coragem coragem e isso depende de texto um cara é mentalmente forte ou fisicamente forte nossa ele é agressivo nossa ele pode servir cuidado esse cara o cara que está fazendo luta lá que fica derrubando no chão dando chutes esse cara é violento não 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 ele está só desenvolvendo a força dele mas é que como você a sociedade desenvolveu essa necessidade de classificar tudo que é masculino como sendo algo ruim e negativo e tudo que é feminino é algo bom quando você quer falar que o cara deve se tornar um pai melhor um marido melhor um homem melhor qual é normalmente para onde que a conversa vai ele tem que se conectar a sua criança interior ou ele tem que se conectar ao seu lado feminino ou seja para um cara ser melhor como um homem ele tem que se desvincular da masculinidade dele basicamente é isso que você está falando mas o homem cuida de criança quando ele descobre como que você evita que a criança doeça no útero como que a mulher tenha um parto melhor ele não cuida de criança balançando senão a gente fica sem se você falar de características femininas dentro da cultura geral normalmente são características positivas a mulher é empática a mulher é nutriz a mulher é meiga a mulher cuida do lar e quando você vai pegar características masculinas normalmente elas vão ser direcionadas dentro do vocabulário geral para coisas que são negativas um homem ele é ganancioso ele é ambicioso ele é manipulador ele é violento ele é agressivo ele é promíscuo isso tudo está associado ao masculino mas se o homem não for agressivo ele pode proteger a gente? opa lógico que pode você está confundindo você está confundindo agressivo com deixa eu botar aqui eu posso ser pacifista mas eu não preciso ser passivo eu defendo a paz mas se você vier pisar no meu calo eu arranco sua cabeça fora isso não é agressividade não isso é defesa você está vendo se eu for defender o meu território por que eu estou sendo agressivo um homem estou passeando com minha mulher no cinema um homem meteu a mão na bunda da minha mulher eu vou para cima do cara e esfaqueio o cara lá nossa como você é agressivo não estou sendo agressivo eu estou protegendo algo que está sob o meu cuidado então você vê como que a gente tem de voltar até a imagem legítima da função do homem sem estigmas nas palavras porque colocaram tantos estigmas nas palavras que quando você olha para uma palavra você já leva exatamente para o lado que eles quiseram porque eles pegaram aquela palavra e estigmatizaram aquela palavra então a sua mente já não consegue mais ver o real do que é necessário por exemplo é importante que o homem seja assim tira o estigma de agressividade de violência e seja homem se alguém está mexendo com a minha filha eu estou lá na fila do cinema fui comprar pipoca eu voltei tem um cara lá assediando ela e catando ela pelo braço se eu dou um empurrão nesse cara chuto e jogo ele no chão eu estou sendo violento ou estou sendo protetor você está sendo protetor protetor se algum homem assedia minha mulher ou tenta assaltar a minha mulher ou fala ô dona me dá um dinheiro aqui cata a bolsa dela se eu vou para cima desse cara e empurro e jogo ele no chão eu estou sendo agressivo ou estou sendo zeloso pois é está sendo zeloso está existindo seu papel de homem ali se eu vou atrás do objetivo que eu tracei para a minha vida eu quero ficar em forma eu quero ganhar dinheiro eu quero abrir uma empresa eu quero construir uma casa se eu vou atrás desse foco com grande disciplina com grande consistência eu estou sendo arrogante ou estou sendo determinado isso é determinação e aí nessa pesquisa que eu li porque os conhecimentos que eu tenho é do que eu vejo do que os outros fez é assim e nessa pesquisa eles falam que essa determinação é a agressividade que a agressividade é coragem ela é ousadia ela é determinação e ela não é violência tomate não é alface alface não é carne de boi carne de boi não é celular celular não é tomada agressividade é uma coisa determinação é outra então por isso que quando a gente vai pesquisar violência é outra só que onde você for pesquisar se você não estiver com a mente preparada para entender que a vilanização da masculinidade é uma agenda mundial posicionamento político por trás de teorias supostas teorias você vai começar a utilizar termos que desvirtuam o objeto legítimo ao qual aqueles termos estavam se referindo então quando você fala ah o fulano é tão humilde não ele não é humilde ele é simpático fulano é tão humilde não ele é acessível fulano é tão humilde não ele não é humilde ele é generoso com o tempo dele ele é generoso com a atenção dele nossa fulano é tão humilde não ele não é humilde ele teve empatia pelo seu sofrimento vamos dar os nomes das coisas que as coisas têm Aristóteles já recomendava que a gente fizesse isso 300 anos antes de Cristo vamos dar o nome das coisas que as coisas têm mas aí você começa a falar não porque agressividade é determinação não determinação é uma coisa agressividade é outra um homem é determinado é por isso que ele é agressivo ou um homem só consegue ser determinado se ele for agressivo se ele não for agressivo ele não vai conseguir ser determinado isso não tem nada a ver uma coisa com a outra nada nada a gente tem que começar a dar o nome correto masculinidade não é machismo masculinidade não é masculinidade tóxica por que que existe masculinidade tóxica mas não existe feminilidade tóxica por que que tóxico pode estar associado ao masculino mas não pode estar associado ao feminino você entende como existe um jogo cultural de palavras para que você mesmo quando você tenta furar o bloqueio da associação negativa com a masculinidade você acaba voltando para dentro do mesmo bloqueio de onde você achou que tinha saído por isso que a gente até as pessoas que a gente vai escolher para estar junto a gente precisa saber desse conhecimento e desse posicionamento porque por exemplo eu tento tá ver e tento buscar a ficha para saber qual o posicionamento político daquela de pesquisadores mas nem tudo a gente consegue saber e como a gente não é da área então muita coisa vai mesmo passar desapercebido mas a gente tem de buscar quem sabe mais do que nós para a gente começar a ver com o olho do outro e enxergar aonde a gente não está vendo porque esse é o que tem acontecido hoje nesse tempo com os homens eles paralisaram não estão enxergando e não estão querendo enxergar nem com óculos do outro nem com o olho do outro então quem sabe mais do que a gente pode sim fazer a gente enxergar coisas novas que a gente não estava vendo a gente já deu aqui uma hora não é? e aí ó o tempo já voou já foi embora mas eu quero que o senhor fale um pouco mais dentro do seu limite mas não quero que saia daqui sem deixar aonde o pessoal pode encontrar o senhor porque com certeza vai ter quem vai se perguntar assim ó mas aonde ele atende porque realmente é difícil e quem sabe daqui uns dias o senhor pense numa coisa que foi alguém que me pediu aqui para eu falar isso se o senhor conhece no Brasil outros médicos como o senhor que vão trabalhar seriamente atender homens aí quando o senhor estiver presente novamente falar tem um amigo meu lá em São Paulo tem um outro que eu conheço em tal lugar ó esses caras aqui são bons porque às vezes o deslocamento impede também a pessoa de procurar uma resposta porque às vezes está buscando e não encontrou onde mora então aí a gente já vai para esse final né primeiro ponto que você falou aí com relação ao conhecimento recomendo que homens e mulheres leiam isso aqui homens e mulheres homens para o cara se redescobrir porque a gente já está indo para a segunda ou terceira geração de homens que não sabem a diferença entre ser bom e ser um homem e ser um homem bom são coisas bem diferentes antes de tentar ser um homem bom o cara deveria se especializar em ser bom e ser um homem entender essa diferença vai mudar a vida dele completamente o entendimento dessa diferença o cara consegue encontrar nesse livro mulheres eu recomendo que elas leiam também ah mas o livro sendo homem sim lógico você não vai se relacionar com homens não seu pai seu filho seu marido seu chefe no trabalho algum colega de trabalho um funcionário que é subalterno seu no trabalho você não quer entender o universo do cara não para poder conseguir extrair o melhor dele com o mínimo de atrito nesse livro aí você encontra a explicação do universo masculino é como se fosse um mapa com uma bússola você lê o livro pronto aí você já entendeu como é que funciona a mente masculina você vai conseguir lidar melhor com o seu universo a obra está pronta existe em formato físico existe em formato ebook ah mas é difícil não tem loja aqui meu entra pela internet nas minhas redes sociais aí você consegue você compra na hotmart e recebe na mesma hora a versão eletrônica igualzinha essa aí você lê no celular lê no tablet lê no computador lembra quem quer faz quem não quer vai arrumar a desculpa na Amazon está lá também né na Amazon tem também eu acredito que eu botei a versão na hotmart está em pdf dá para poder ler no kindle não tem mistério nenhum mas de novo quem quer vai dar um jeito quem não quer vai arrumar a desculpa então arruma a desculpa fica com a sua desculpa e você não vai ter o resultado quer o resultado homem leia o livro para você poder aprender algumas coisas que você já deveria saber mulheres leia o livro para você poder entender como que funciona a cabeça dos homens que estão ao seu redor para quem quiser me encontrar na internet tem twitter tem instagram tem grupo no telegram vai lá no instagram e coloca lá Alessandro Loyola vai aparecer o meu perfil logo no começo que está lá com aquela bolinha azul de verificação não tem muito mistério tanto no twitter quanto no insta vai ter lá o modo de contato com a minha equipe no insta por exemplo logo abaixo é uma rede que o pessoal mais está usando hoje em dia logo abaixo do meu perfil no insta naquela bio tem lá o whats da minha equipe para a pessoa entrar em contato se for necessário quero chamar dúvidas quero marcar avaliação não tem como fazer o deslocamento físico até o local do atendimento você está fazendo algum deslocamento físico meu filho para poder assistir essa live você se mudou para outra cidade para assistir esse vídeo tem um negócio chamado internet internet hoje em dia não sei se você está ciente disso você pode marcar consulta por teleatendimento comigo ou com qualquer outro colega que faça esse tipo de trabalho eu posso indicar alguém é justamente porque eu conheço muitos poucos médicos que trabalham direito com testo sem agenda eu não tenho agenda minha agenda é o paciente eu não ah eu sou de esquerda e de direita na hora que eu estou atendendo meu paciente eu não quero nem saber em quem ele votou eu não quero saber para que time ele torce eu tenho um ser humano na minha frente que me honrou com a possibilidade de ajudá-lo eu vou ajudar aquele ser humano que acabou e pronto como eu não tenho uma gama muito grande de colegas para poder indicar nesse tratamento específico eu estou terminando agora esse semestre eu já devo estar lançando um curso para ensinar profissionais de saúde como que você dá o diagnóstico e como é que você faz o tratamento de homens com deficiência de testo curso completíssimo fisiologia hormonal como que pede exames quais exames que pede como é que você interpreta o exame recursos medicamentosos tratamento de subpopulação o homem que é hipertenso o homem que é obeso o homem que está com câncer como que você faz para poder suplementar testo nessa população como é que acompanha curso completinho vai ter uns 16 módulos mais ou menos umas 60 aulas completíssimo e aí vamos ver se a partir desse curso eu começo a ter um pouco mais de honradez quando eu for indicar alguém para poder saber não pode consultar com fulano porque ele fez o curso e se ele foi bem no curso eu confio no tratamento dele porque o conhecimento necessário ele já tem mas por enquanto ah eu quero entrar em contato com o senhor entre lá no instagram tem lá o link lá de contato manda uma mensagem na hora que clicar no link da bio já vai cair no atos da equipe já dá para conversar com eles ok então olha as perguntas vocês mandem aí depois eu vou reencaminhar e eu já quero agradecer a sua presença aqui eu creio que ajudou imensamente porque a gente precisa estar começando a trazer então a gente está num começo muito difícil porque a gente está mexendo numa coisa onde ninguém quer ir né é como se fosse a gente fosse as piores pessoas mexendo no pior lugar e a gente está fazendo isso a gente é um começo então os que vêm ali sempre que vêm na ponta que vêm primeiro sempre tem problema eu já estou mais de 14 anos nessa batalha aí com a masculinidade com o resgate da autoridade masculina porque a gente vai vendo né a gente vai lidando com pessoas e eu lidava muito com mulheres né e lido né mais é com mulheres mas o que que acontece a gente vai vendo e eu fui a primeira coisa que me levou nessa direção aqui foi que eu descobri que a mulher mente demais e diante das mentiras que eu era levada a acreditar é e quando ia conversar com o companheiro com a pessoa que ela estava falando coisas ali e você apoiando às vezes uma pessoa que estava entrando na justiça contra a outra e depois você vai descobrir que quando você entra em contato com o outro que era 80 mais de 80% de mentiras sabe era muito mais a média era de mais de 90% que a gente estava era sendo embromada e enganada pelas mulheres e elas estavam querendo também enganar que aquele outro homem era ruim aí eu fui vendo o lado do homem e aí eu fui descobrindo um ser humano que dá muita atenção para o outro e que não fala que não conta as suas dores e a gente vai descobrindo ali uma outra realidade e aí eu fui nesse lado do homem eu comecei com as mulheres e acabei tendo que ir para o lado masculino para poder atingir as mulheres para acordar as mulheres do que está acontecendo que a gente está sendo levada a fazer que é muita coisa ruim se eu começar a falar é muita coisa para falar mas a gente já deu o nosso tempo aqui então é muito bom eu fico feliz quando eu encontro um outro que está se importando com o homem seja o nível que for não importa se falar um red pill que eu nem conhecia esses negócios mig tal eu não me importo eu me importo que ele acordou e deu um passo falou assim basta tem coisa errada aqui e eu estou começando a enxergar isso daí eu acho que só isso daí já é muito bom quando a gente encontra um médico que está dando importância ao homem é muito bom porque a gente também não está encontrando aquilo que você falou aí é uma queixa que a gente ouve também mas muito pouco porque o homem não reclama de praticamente nada e eu acho isso muito incrível da coragem da capacidade da força porque isso eu acho que é resiliência fala tanto de resiliência para o lado da mulher mas eu acho que resiliente quem é é o homem então muito obrigada para o senhor estar aqui assim que houver meios vou já aqui deixar para o pessoal que eu gostaria muito que o senhor voltasse aqui até porque quem insistiu e pedia o tempo inteiro era o pessoal do canal quando você vai trazer o doutor Alessandro você falou com o doutor Alessandro por que você não traz e aí eu fui procurar até saber quem que era e fui descobrindo para poder a gente trazer aqui porque o pessoal indica muito e fala muito o seu nome lá no canal então obrigada por estar aqui por gastar esse tempo precioso da sua vida para ajudar pessoas isso aqui a gente está fazendo para ajudar e é espontâneo mesmo da gente então obrigada eu que agradeço Zelma povo vai lá que seja Redpill que seja Migtal que seja o que for irmão vai lá dosar sua testa procura um bom médico se estiver baixo dá um jeito de aumentar isso aí vai perder seu excesso de peso vai começar a puxar ferro e cuidar da sua vida direitinho e fazer bons filtros para colocar boas pessoas ao seu lado Zelma muito obrigado pelo seu tempo pessoal que está assistindo a gente obrigado a vocês também aceita o convite arruma direitinho as perguntas a gente marca uma outra data e a gente pode se quiser a gente trabalha respondendo as perguntas que foram feitas neste vídeo aqui sem problema algum fico à disposição ok obrigada obrigada gente boa noite pessoal fiquem com Deus Deus abençoe a todos tchau tchau tchau